Olá pessoal, finalmente vou publicar o vídeo sobre o vídeo de março, oh yes, praticamente a tempo de abril, mas hey, o objetivo destes vídeos é partilhar e recomendar os meus gostos e highlights em troca dos vossos recomendações. Partilhem nos comentários abaixo o melhor do vosso mês. Vamos começar logo com a categoria de moda. Comprei umas calças de ganga novas na H&M, bem clássicas, cintura subida, straight cut, tom escuro. São mesmo muito confortáveis, obviamente combinam com tudo, mas era mesmo isso que eu precisava. Seguindo essa linha de conforto, este mês eu usei muito as minhas sapatilhas bem coloridas na Nike. Nesse mês eu tinha muita coisa a acontecer ao mesmo tempo e pouco descanso, portanto quanto mais prática e confortável, melhor. Por fim, com a melhoria do tempo, finalmente pude substituir o meu casacão de lão pela minha confiável gabardim. Ótima para proteger do frio, sem ficar com calor, torna qualquer outfit mais chique. No departamento da beleza, mantive essa preferência pelo prático e confortável. Não exonimento a maquilhagem. Por um lado, para preparar tempo e paciência, mas por outro também para deixar a minha pele respirar. Tenho sofrido muitas alterações climáticas seguidas e sentidos na pele. Literalmente. Por isso, foquei-me nos meus cuidados básicos preferidos, como o creme Nivea Soft, que aplico de manhã, depois de lavar a cara, e de noite, depois do banho, para sempre sentir a minha pele hidratada. Ao fim do dia, também uso sempre água micelar de Nivea, que desmaquilha perfeitamente, limpa as empresas e deixa uma sensação de frescura. Quero ainda falar sobre esta nova marca de xampons que experimentei, a Seos. São poucas as marcas em que confio o cuidado do meu cabelo, mas como esta é recomendada por cabelhereiros profissionais, decidi experimentar. E adoro. Deixo o meu cabelo extra seduz e brilhoso. Use também o amaciador para desembaraçar e facilitar o pentear. Recomendo muito. Passando para a cultura, li finalmente O Alquimista. Já o tinha em lista há uns dois anos e é fortemente recomendado. Como é um livro de onde se podem retirar as mais variadas interpretações, eu não vou falar muito sobre a sua história. Mas é exatamente isso que eu adoro nele. Eu raramente guardo livros para mim, normalmente dos à caridade ou amigos interessados, mas este vou definitivamente guardar, para reler várias vezes. Achei repleto de lições e reflexões que todos nós precisamos fazer ao longo da vida. E é essa exatamente a beleza da história, que sendo tão simples, alcança tanto. Recomendo mesmo. Ainda sobre cultura, apesar da agenda ocupada, acaba sendo um mês bem cheio de estreias. Fui com o meu namorado do cinema a ver o novo Tomb Raider, porque tanto ansiávamos. E correspondeu a todas as nossas expectativas. Adorámos ver a Alicia Vincander com uma nova, incrível Lara Croft. Como eu adoro Dwayne, The Rock, Johnson. Tivemos que ver o seu filme Jumanji, já tão recomendado por familiares meus. E tenho que dizer que este se prendeu muito pela positiva. Com um cast muito divertido, o filme seguia um conceito diferente que deu muito certo. E até só por isso, acho que já vale a pena ver. Também vimos a mais recente animação da 20th Century Fox, Ferdinand. Outro que se prendeu pela positiva, tendo uma história bem bonita e personagens divertidas. Um filme para o agrado de todas as idades. E ainda com um estilo diferente, venho a recomendar-me muito o documentário She's Beautiful When She's Angry. Explica a história do feminismo e dos vários movimentos que se foram formando daí. Revela os verdadeiros valores por trás da movimentação. Acompanhado pelo testemunho de muitas participantes e líderes das organizações então formadas. Aprendi mesmo muito com este documentário e por isso recomendo não só a apoiantes e simpatizantes, mas sobretudo àqueles que se afastam do movimento e não compreendem completamente. Tem duração de uma hora apenas e está disponível mesmo aqui no YouTube. Falando ainda em YouTube, venho a recomendar-me um dos meus top canais favoritos de moda, Still the Spotlight, com a maravilhosa australiana Katie. Se adoram um toque de inspiração de décadas passadas, ela é a vossa miúda. Através de muito thrifting, faz lookbooks incríveis, inspirados noutros grandes anos, tipo 70 ou 90. Acho que tem vídeos muito criativos e cheios de qualidade, que apenas complementam o seu estilo divertido e imensamente variado. No Instagram, recomendo outra fashion blogger, a Carolina Nashtay, que tem fotografia muito bonita, um estilo clássico e moderno que lhe assenta muito bem. Noutra área, temos os perfis da Rachel e do Daniel, que para o Costa mantém um canal do YouTube. Juntos, sobre fotografia. Se têm interesse, chama-se Mango Street. E é tudo para este mês. Eu espero que tenham gostado deste método mais dinâmico. Eu vou tentar publicar o de Abril antes de começar. E eu vejo-vos no próximo. E eu vejo-vos no próximo. E eu vejo-vos no próximo.